Uma coisa interessante entre Luiz Carlos da Vila, na minha vida, que as pessoas diziam mesmo que eu tinha, pô, Gretchen, você tem que fazer samba com Luiz Carlos da Vila. Acabou que um dia eu estava em São Paulo, ali nas proximidades do Arouche, onde eu ficava muito quando ia a São Paulo, eu ficava ali no Hotel Harmonia, tem uma história engraçada desse hotel Harmonia, né, porque um dia me tocaram lá, eu estava num quarto lá e tocaram lá e falaram assim, poxa, o dono do hotel aqui quer falar contigo? Ele falou que é muito teu amigo, eu falei, caramba, é meu amigo? Aí um dia eu subi lá no oitavo andar no escritório lá, aí apareceu o Suquita, né, que nós chamávamos, o Almiro me apresentou, ele lá no Rio de Janeiro, né, a apelida dele era Suquita, e eu fiquei tanto tempo sem ver o Suquita, sem estar com ele, e quando eu ficava no Arouche no Hotel Harmonia, esse hotel era do meu amigo Suquita, né, e eu ficava por ali perto do Arouche, um dia eu me lembro que eu estava com o Almir Guinetto ali, tinha uma churrascaria boa na brada, a gente passava muito, parava muito por ali, o Almir Guinetto me apresentou, o Almir Barros, né, grande compositor paulistano também, meu parceiro de música, meu compadre, né, Serginho Madureira, né, a gente estava ali um dia assim, aí daqui a pouco chega o Luiz Carlos da Vila, e nós nos afastamos do barco, nós estávamos ali com o Almir Guinetto, fomos para a casa de Mibarros, que morava ali perto, e toda a minha convivência com o Luiz Carlos da Vila, só fiz três semanas com o Luiz Carlos, e foi feito nesse único dia que nós encontramos ali no Arouche, né, Leandro de Menor, é, Serginho Madureira, Mibarros, Luiz Carlos da Vila e eu, né, fizemos três semanas tão bonitos, um desses semanas, eu vou cantar aqui agora, foi gravado pelo Leandro de Menor, um disco muito legal que o Leandro de Menor fiz, que eu recomendo até, um disco muito bonito, ele gravou esse soma da gente aqui, ó, azar, de quem achar que não precisa, de ter por perto a mão amiga, pois não se chega a lugar algum, caminhando sozinho, pra driblar os espinhos tem, e aceitar a força de alguém, e seguir adiante, pois somente assim convém, diga então com quem anda irmão, e direi quem tu és então, quem se afasta do certo, perto do errado está, ai de quem não poder contar, com alguém pra poder contar, ao final de cada dia o que aconteceu, quem não pode estender a mão, não merece contemplação, e por ser descuidado afasta a sorte, e encontra a morte, ao bater de frente com razão, de quem achar que não precisa. O único dia em toda minha convivência, encontrei com o mestre Carlos da Vila e fizemos esse samba, e ele sempre falando pra mim, cheijinho, a gente peixe, já fazia um samba. Tchau. Tchau. Tchau.